Dê glória a Deus, dê glória a Damália, fecha os teus olhos, fala em língua sexta Alay, me encanta Damália, fecha os teus olhos, dê glória a Deus, fala em mistério com Deus Dê glória a Deus, dê glória a Deus Dê glória a Deus, é necessário compreender que Daniel desceu Ele enfrentou, ele desceu, eu estou falando sobre enfrentar situações Ele enfrentou, passou a rampa, sentou, e a Bíblia diz que o dia amanheceu E foram até a porta e gritaram, Daniel, o rei gritou, tu estás aí? E Daniel disse, vive ó rei, que Daniel está vivo, glória a Jesus Ele disse, então tira ele daí Quando tirou Daniel da cova, pegaram todos os cem dos príncipes, que eram mais de cem Junta as suas esposas, dá duzentos, mais os filhos, calcula-se aí mais de trezentas pessoas Aí Deus olhou para os leões e deu a segunda ordem Já que jejuou, agora vem banquete na rampa aí Glória a Jesus, eu que amo a palavra de Deus Levante as duas mãos, coloque a mão no ombro de alguém que está do seu lado E diga para ele assim, é a ordem de Deus Esta semana o leão vai ter que jejuar por você Esta semana o leão, ei, isso aqui é para quem dá glória É para quem está me ouvindo pela rádio O leão vai jejuar e a vitória vai descer Quem crê na glória, Deus dá glória Eu estou ouvindo línguas estranhas, isso é sinal de Deus Eu estou ouvindo línguas estranhas, isso é sinal de Deus Deus está dizendo, vai haver milagre Eu vou falar pela terceira vez Esta semana vai haver um grande milagre na tua casa Ah, Jesus, glória a Deus Aí ele enfrentou Aí depois que ele inventou, ele voltou para o palácio Diga comigo, se os príncipes morreram Diga, se as suas esposas morreram Diga, é sinal Agora faz assim com a mãozinha Que todas as cadeiras estão vazias Então só tem um príncipe E quem é esse? É Daniel Daniel sentou na cadeira Olhou por lá e disse, cadê meus amigos? Disseram, não eram seus amigos Foram tudo comido Ele disse, mas por que? Só eu fiquei Ele disse, porque você teve condições de enfrentar a rampa E enfrentar os leões Entenda o que eu vou falar Isso aqui é para quem está me ouvindo Não é todo mundo que nasceu para crescer No meio de 100 só escapa 1% Escute o que eu estou te dizendo No meio de 4 irmãos, só um acredita em crescimento No meio de uma família, só um acredita que haverá crescimento Por que você está aqui hoje? É porque no meio da sua casa Deus sabia que você era o único que tem condição de ouvir essa mensagem E Deus está mandando eu falar para alguém que está aqui em nosso meio E esta palavra vai direta Não abaixa a cabeça para o que você está passando Ao contrário disso, erga o queixo Mostra a glória de Deus na tua vida E feita a situação E Deus será fiel para cumprir Se você quer, levante a tua mão Tem glória a Jesus Pega a mão de quem está do seu lado Segura a mão dele E diga, eu vou orar por você E já já a mensagem continua Fecha os teus olhos Começa a orar Começa a orar por esse irmão Abre a tua boca Você vai vencer Você vai enfrentar essa doença Você vai enfrentar essa enfermidade Abre a tua boca e comece a orar Eu vou deixar você orar Ora pela tua situação Ora pela tua prova Você vai enfrentar essa cadeia Você vai enfrentar essa enfermidade E você vai sair dela Enquanto você está orando Eu vou profetizar para quem está ouvindo pela rádio Você vai enfrentar essa enfermidade Minha filha Você vai enfrentar esse desemprego Você vai enfrentar essa situação Que está caída na tua casa Hoje é noite de Deus te pegar pela mão E dizer, enfrenta Pega esta situação E enfrenta Bom dia, Deus é meu tido Glória a Jesus A gente às vezes tem medo de enfrentar situações Às vezes a gente tem medo de enfrentar a nova visão de trabalho Às vezes nós temos medo de enfrentar as novas oportunidades A gente alto se limita A gente alto se coloca pequeno E uma certa vez Depois que Daniel passou por isso A Bíblia diz que Daniel não podia sair do palácio Mas ele vê um alvoroço lá na cidade Trouxeram uma notícia E quem trouxe a notícia Foi o mesmo fofoqueiro que viu os três não dobrar o joelho Daniel está na sala E ouve um rapaz gritando lá no meio do palácio Ó rei, três moços não dobraram o joelho para a tua estátua Daniel quando ouviu de lá Ele correu para dobrar o joelho Porque sabia que os três eram crente E crente não dobra o joelho para qualquer estátua Crente não dobra o joelho para o mal Crente não dobra, não adianta Estão querendo fazer a igreja dobrar o joelho A igreja nunca vai fazer casamento de homossexual A igreja nunca vai aceitar o homossexualismo no meio da gente A gente aceita o pecador Mas o pecado dele não entra A igreja não aceita o adultério A igreja não aceita, não aceita Crente doente no meio Aceita crentes para ser curado Aí é a diferença E o povo está achando Ei, um governo O Brasil está achando que a igreja vai se encurvar Vai não Ainda tem uma porcentagem de João Batista Que anda de pé sobre a terra E não vai se dobrar Levante a sua mão Levante a sua mão Toca aí de alguém que está do seu lado Diga assim Não é que a igreja odeia o pecado Diga porque não dá certo Mas a gente ama o pecador Se você crê, levante a mão Não diga glória a Deus por isso Aleluia Então entenda bem A igreja não vai se dobrar A igreja não se dobra E por não se dobrar A igreja causa no meio do reinado Uma confusão E a confusão é essa Que o rei quer desejar respeito Vai até os três garotos e diz Olha, dobra o joelho para a estátua E eu posso livrar vocês da fornalha Lá vai outros três garotos Que gostam de desafio Ele virou para o rei e disse Não, não dobraremos Não, porque nós sabemos Que se nós se dobrarmos Negaremos a Cristo E nós só vai adorar a Deus Ele disse, então nós vamos jogar você na fornalha Ele disse, pode nos jogar Olha que coisa forte Ele disse, pode nos jogar Porque se há um Deus que nos livra Ele nos livrará da tua fornalha O rei, ou glória a Deus E eu vou falar uma vez só Podem jogar você na fornalha Pode colocar o teu nome na macumba Pode colocar o teu nome na boca do sapo A macumba pode colocar vela preta para você Vela rosa, vela vermelha Pode jogar farofa Uma coisa é certa Deus é tão grande sobre o teu nome Que a cachoeira pode secar O sapo pode secar A galinha é capaz de ressuscitar Com teu nome na boca, no bico Mas a obra de Deus na tua vida Ninguém para com magia Ninguém para com encantamento Você tá cantando a Belém Encando a Alamaia Isso aqui é pra quem dá glória Isso aqui é pra quem dá lendo Pode jogar onde quiser Jogar Deus comigo estará Quem me ouviu, levante a mão Diga glória a Deus E jogar E solte bem Pegar os garotos Como que era fornalha Eu vou te falar o que era fornalha A fornalha era um buraco cavado no chão As lenhas eram postas Fogo era colocado E saia de lá fogo que parecia um forno Então os três garotos Estão na posição de serem jocados Isso aqui é uma visão tremenda E quando os três se aproximam do fogo A capa está cobrindo os seus olhos E eles não vêem que o fogo atravessou eles E já queimou os homens que estavam atrás Oh glória a Deus Eles não tiveram essa visão Diga pro irmão que está do seu lado Diga você já provou o milagre faz tempo Mas você não notou Diga pra ele Oh glória a Deus O milagre é micã na alamaia O milagre já passou Oh glória a Deus O milagre já passou por você muito tempo Mas você ainda não notou Oh glória a Deus Aleluia Oh glória a Jesus E quando o fogo passa por eles Que queima os rapazes Ele não ouviu grito Mas perceberam que estão sozinhos Agora que que entra a questão de um desafiante De alguém que enfrenta a situação O rei se mandasse um soldado descer Pra empurrá-los Ele não iria Porque eles viram dois morrer Então agora é aquela ordem Oh se ficar o bicho pega Se correr o bicho come Qual é a resposta? Enfrenta o bicho E vamos ver o resultado que vai dar Então é o que acontece aqui Se eles voltarem o rei mata Se eles pular parece que vai pegar fogo Aí ele disseram Entre voltar e pular Vamos cair aí dentro E vamos ver o que vai acontecer E a Bíblia diz que os dois pularam E isso aqui é normal A psicologia comportamental fala isso É normal Se eu disser que vai doer Aonde você cair ou bater Você já vai gritar Ai antes de cair Os três já entraram no fogo Gritando Ai está queimando Está queimando Mas não queimava nada Oh glória a Deus Mas a Bíblia diz que por mais que eles não queimavam Alguém já estava no fogo Ei peraí O pregador disse que alguém desceu do fogo Não foi? Mas não foi É porque ele não leu direito Disse que alguém já estava no fogo Lá no buraco Dizendo Eu estou esperando Quem vai pular Quem é que cai aqui? Oh glória a Jesus Aleluia Isso aqui é para quem quer Ei Deus Escuta Deus está nesse fogo aí hoje Você está me ouvindo? Deus está nessa situação Peraí Você vai dar glória agora Deus está nessa situação Ele está olhando para você Dizendo E aí Vai pular ou não vai? Estou aqui te esperando Porque aqui você não vai se queimar não Oh glória a Deus Jesus está falando assim Você vai comprar ou não vai? Você vai investir ou não vai? Você vai correr atrás ou não vai? O que você está esperando? Eu já não fiz a promessa De liberar sobre você a missa Oh glória a Deus Levante a tua mão De glória a Deus De glória a Deus De glória a Deus De glória a Jesus Ai candalha Aí ele pula Quando os três pularam Gritaram Ai Mas aí o ai não funcionou Parece que eles estão dizendo Acho que a gente já está no céu Porque quando eles pensam que já está no céu Tem alguém que está tirando as cordas dos pés Essas cordas da mão Ele não tem diálogo com ninguém Ele só manda os três pegar na mão E ele fica dando volta Ele A Bíblia não mostrou diálogo Não mostrou Talvez começaram algo lá Que Jesus disse Olha Deixa ninguém saber Do que a gente está começando aqui Só vai saber o final Glória a Jesus Alguém não entendeu Mas deixa pra lá Aí ele está conversando Está conversando Ninguém está atendendo Aí no final O rei disse Olha Jogamos três Mas tem quatro Semelhante ao filho do fogo Aos filhos dos deuses Quem é que está lá Manda os tirar de lá E disseram Sai daí Irmão Imagina a cena Está pegando fogo Sai Sadrach Sai Bezach E quando vai sair Aí a única frase Que ele deixa ouvir Dessa conversa Ele olhou Peraí A Bíblia disse Fala Senhor Diga só Fala pra ele assim Glória a Jesus Que o Deus de Israel É quem vos livrou Desta situação Glória a Deus Aí quando ele sai pra fora O rei pergunta Cadê o quarto homem Que se não Esse aí não é pro senhor Agora não Se quiser aceitar ele Ele aparece Mas por enquanto não Aí eu disse E o que que ele falou Eu disse Eu disse que era o Deus de Israel E com o Deus de Israel Ele disse que nos livrou Dessa fornalha Era aí Ele não falou mais nada Não que se falou Mas isso nem os crentes Vai saber A conversa que a gente teve lá dentro Uma coisa eu sei Hoje chega a salvação No teu reino Glória a Jesus Eu tenho Ah não Eu vou falar uma vez Pra você da glória Sabe por que isso está acontecendo Na tua casa É porque Deus está contando algo em segredo Mas até dezembro Você e a tua casa Servirá ao Senhor Levante a tua mão Levante a sua mão Levante a tua mão Um minuto Um minuto de glória a Deus Feche os seus olhos Vai 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 Minuto de glória a Deus Amém Tchê Mica Saragaya Abre a boca E vai dando glória Abre a boca E vai dando glória Ei Eu estou dizendo Que de hoje Até dezembro Tudo que você está fazendo Tudo que está acontecendo Vai ter uma explicação Eu vou falar Eu vou falar pra quem está De olho fechado E dando glória Essa decepção Que aconteceu É porque até dezembro Eu vou te explicar Esta decepção Que aconteceu É porque até dezembro Eu vou colocar as coisas No lugar Tchê Quieta mulher Eu sei o que eu estou fazendo Eu sei como é que eu estou trabalhando Adore a Deus Adore a Deus Adore a Jesus Tchê Mica Maria Tem que enfrentar situações Você que ouviu Diga glória a Deus Amém E a gente tem medo De enfrentar situações Às vezes a gente tem medo Das armas Que Deus colocou Em nossas mãos E lá na nossa Lá na nossa igreja Eu já falei pra vocês Existe a galera Os meninos esportistas Eu também gosto muito de esporte E lá nós temos Os meninos do Karate É Karate Karatecas E lá nós aprendemos Que quando a gente Quando você já viu Karateca Gritar Ah E o outro grita daqui Ah Também É porque eu disse o Sansei Que os gritos Mobilizam o adversário E conforme você grita Se o teu grito For mais do que o seu Ou o seu For mais do que o dele Ele temerá Só nos gritos E saberá Que você tem muita adrenalina Pra derrubar ele Assim é a igreja Enquanto o diabo Tá daqui Querendo te atacar A igreja tem o maior grito Chamado Glória a Deus O maior grito Chamado Aleluia O maior grito Chamado Glórias a Deus Entenda bem Isso aqui não é Pra qualquer cabeça não Você sabe Por que o diabo Tem feito você Chegar na igreja E ficar calado É porque quando você grita Você espanta ele É porque quando você grita Você conta a história Da sua vida Eu tenho uma notícia De De La Mara Na Cana La Maia Eu tenho uma notícia De Deus Pra quem tá gritando Esta semana Tem medo de enfrentar Aí era a escala Escuta bem Abraão Pera aí Você vai dar glória Agora Ló Ló Tava com Abraão O anjo desceu Olhou pra Ló E Abraão E disse De vida a terra Aí Ló Olhou e disse Eu quero as terras melhores Eu quero aquelas ali Que estão verdes Aí olhou pra Abraão E disse Você Abraão Abraão disse Eu quero a área rochosa Eu quero as montanhas Aí você anda e diz Como é que Abraão Escolhe algo rochoso Montanhoso Aí você olha A história E vai ver a terra De Abraão E a terra de Ló 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 não se conseguiu conquistar Nada na terra que tinha Tanto que a sua geração morreu Quando a sua mulher Se morreu